Em outro ponto da cidade, na Vila Kennedy, na Zona Oeste, os moradores também têm sofrido com os constantes tiroteios. As margens da Avenida Brasil, a favela Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Palco de cenas frequentes como essa. Tudo isso influencia o dia a dia de quem mora na região. O irmão do pedreiro José Pio, morto em 2019 durante uma operação policial na comunidade, ainda espera por justiça e vive com medo da violência no bairro. Passou mais de um ano. Com o andar do processo, muito lento, demorou muito. Agora que o Ministério Público denunciou esses policiais, que meus irmãos já não moram mais, já retiramos todas as filhas deles aqui do estado do Rio de Janeiro. Em 2020, foram pelo menos 319 episódios violentos na região. A Vila Kennedy também foi a campeã nos tiros em 2019, com 376 registros, e 2018 com 365, quando foi eleita o Laboratório da Intervenção. Essa é a realidade da Vila Kennedy, comunidade que pelo terceiro ano consecutivo liderou o ranking com maior número de tiroteios e já inicia 2021 como bairro com maior número de registros por disparos de arma de fogo. Em janeiro de 2021, a plataforma Fogo Cruzado registrou 29 tiroteios ou disparos de arma de fogo na Vila Kennedy, que resultaram em dois mortos e dois feridos. Dois dos 29 tiroteios tiveram a participação de agentes de segurança identificada. Pensando em mudar esse cenário, a Defensoria Pública lançou essa semana um projeto na comunidade focada em levar o acesso à justiça e outros serviços para dentro da favela. Normalmente, esses lugares são olhados como problemas de segurança pública. E o que a gente quer é inverter essa lógica. Por isso, o lançamento foi lá, porque a gente quer ressignificar essa relação do estado com a população das favelas. A gente quer ver o acesso à justiça e outros serviços para dentro da favela.